E daí também as críticas que o ministro da Sérgio Santos tem sofrido nos últimos dias. O que recebeu hoje, José Sócrates colocou-se mesmo ao lado, manifestou-se solidário com o contexto da Sérgio Santos. Mas já lá vamos, só para não perdermos aqui. A novidade que o José Sócrates disse hoje foi o seguinte, é que suspendeu a lei que atualizava automaticamente a tal IAS, o tal Index Sant, mas admitiu depois negociar com os parceiros sociais e atualizar por lei nominal, digamos assim, as pensões mais baixas. Ou seja, o que o José Sócrates está a dizer é que o PEC vai prever isto, mas depois quando chegamos a janeiro, fevereiro ou março, ou então ainda em dezembro deste ano, início do próximo ano, consoante as condições de execução orçamental, e se houver folga para isso, ele admite de uma forma, lá está, não automática, mas politicamente atualizar ou aumentar, como quisermos, as pensões mais baixas. Agora, o que as pessoas não têm neste momento, primeiro, vai depender da situação orçamental, da tal existência ou não de folga orçamental, o Ministro acredita que vai existir. Não vai existir de cerca de 800 milhões de euros, se não têm as 830. Eu, na minha opinião, confesso ter dúvidas, mas já lá vamos também. E, portanto, o que ele está a dizer é que se houver condições económicas, na altura nomeadamente orçamentais, ele admite atualizar as pensões mais baixas. Agora, essa atualização não se sabe qual hora que será, pode ser de 1 euro, ou 50 sétimos, estou a brincar, obviamente, mas não há aqui uma garantia de um valor. E, portanto, essa foi a novidade da questão das pensões de hoje. Mas, portanto, diria que serão quase todas congeladas, acima de 1.500 euros, e o Direclarmo já publicou essas contas, são cerca de 200 mil pessoas que recebem pensões acima de 1.500 euros. Destas cerca de 200 mil pessoas, grande parte deles são funcionários públicos, portanto, estamos a falar de pensões no âmbito de ex-funcionários da administração pública. E depois há esta questão que podemos ter que esperar por mais alguns meses para perceber, de facto, qual é a capacidade do governo atualizar as pensões mais baixas. Esta questão hoje de José Sócrates servindo dizer que, afinal, o Executivo vai subir ainda que ligeiramente as pensões mínimas, levantou algumas dúvidas na Assembleia da República, hoje, no debate quinzenal. O líder do CDS-PP disse mesmo, e vou ler a citação de Paulo Portas, se agora diz que pode fazer diferente, porquê que não pensou nisso há uma semana? Foi a questão de Paulo Portas para o chefe do governo. De facto, houve aqui um equívoco. Eu acho que não houve nenhum equívoco. Eu acho que o governo entrou em pé a campanha eleitoral. E, portanto... Porque há uma semana não foi isto que nenhum português percebeu. Eu acho que o Teixeira dos Santos tem cometido imensos erros, portanto, também o João João já lhes disse aqui. Acho que nesta questão da crítica de António Costa está a ser injustiçado. Eu não acredito que as medidas que o Teixeira dos Santos apresentou na sexta-feira passada, portanto, faz hoje uma semana, foram combinadas com o primeiro-ministro. Portanto, não houve nenhum equívoco. O problema é que o José Sócrates é muito hábil do ponto de vista político. E é preciso... E esta é mais uma manobra política do José Sócrates? É preciso analisar as declarações no seu contexto. Ou seja, nós na semana passada estávamos na véspera de uma semana europeia, onde o governo queria mostrar determinação no combate ao déficit. Portanto, precisou de fazer uma conferência de imprensa às 9 da manhã em Lisboa, com o Ministro das Finanças com um ar determinado, a dizer que ia cortarem tudo em todos. Que era para depois, em Bruxelas, já só quis dizer... É apresentar especulados. ...a nossa determinação para combater o déficit, para combater a dívida e até trouxe lá os louvores da Comissão e do BC. Foi muito aplaudido. Outra questão que hoje foi debatida no Parlamento. Passada uma semana, entretanto, isto evoluiu e o mundo mudou outra vez, como o José Sócrates está a falar de dizer. A verdade é que entramos nesta fase em que a gente percebeu as poliações antecipadas e o governo entrou em pré-campanha eleitoral. Isto é já uma medida da pré-campanha eleitoral? É uma medida de pré-campanha eleitoral. O José Sócrates é... O José Sócrates mascarou como um equívoco. Exatamente. O José Sócrates é pescar o olho, obviamente, aos pensionistas, que são um importante núcleo de votantes das eleições. E, portanto, há aqui uma evolução, digamos assim. A Estreira dos Santos, obviamente, foi apalhado na curva e é mais uma vez que a Estreira dos Santos sofre nesse aspecto, na sua credibilidade pessoal enquanto político, a bem do governo, a bem do primeiro-ministro. Acho que António Costa, ontem, o respeitado líder socialista e presidente da Câmara de Lisboa, foi... Seu duro as críticas, foi muito duro. Eu acho que foi demasiado. Acho que foi demasiado violento. Acho que Teste dos Santos que, de facto, têm cometido imensos erros e continuam a cometê-los. Acho que a discussão orçamental de 2010 é um desastre e é deste ano, também já lá vamos. Acho que os números que têm aparecido são... Esses são equívocos, mas também já vamos lá a essa questão. Acho que António Costa foi excessivo na crítica que fez. Não, sobretudo no tom. Essa questão do tom. Agora, isso é uma dúvida que eu tenho e, portanto, vou levantar aqui uma dúvida, é se estas críticas de António Costa não foram consertadas, no sentido em que... Porque existe já algum mau-estar dentro do Partido Socialista? Não, existe um mau-estar dentro do Partido Socialista e se vamos entrar no período de pré-campanha eleitoral vai ser preciso encontrar botes expiatórios para as más notícias. O PS só fez isso, o Correio de Campos saiu, porque era preciso, na altura em que a sobre todo o assunto estava a arder, quem se lembra, na altura foi preciso encontrar alguém que assumisse as culpas, portanto, se o Correio de Campos com as culpas todas e depois... E é isso que se está a passar mais uma vez dentro do Partido Socialista? A quarta, isto é interpretação política minha, a especulação não tem nenhuma informação que o confirme, agora eu também acho que as coisas da política, as coisas não acontecem por acaso. E a António Costa também sempre nos habituou a ser um político ponderado e não ser propriamente um incendiário. E, portanto, a violência da crítica de António Costa é de tal forma elevada que, na minha opinião, há aqui alguma coisa por trás e que acho que vai ter que ser isso, ou seja, se formos realmente para a campanha eleitoral, o elenco socialista que vai a votos terá, obviamente, o Primeiro-Ministro será o mesmo, o José Socrates já disse que iria recandidatar, mas a tal remodelação que nós sempre falámos e foi discutida várias vezes que iria acontecer, vai, felizmente, acontecer esse período. Portanto, há pessoas que vão querer sair, o próprio Teixeira dos Santos nunca disse publicamente, mas também nunca desmentiu as notícias que foram saindo, que estava cansado e que queria sair, e, portanto, eu acho que pode haver aqui já uma estratégia, eu acho que, neste momento, todos os movimentos, ações dos partidos, nomeadamente do PSD e do PSD, devem ser interpretados não só à luz daquilo que são as afirmações, mas também à luz deste novo cenário político, neste momento, aí em cima da mesa, de que, se tivéssemos que apostar neste momento, eu diria que 80% das hipóteses que vimos para eleições, a venda que ainda está a 20% de que isso não aconteça, porque, do ponto de vista jurídico ou formal, é preciso acontecer alguma coisa. E o que é que poderá acontecer? Pois é, a questão da tal resolução sobre o PEC... Ficamos a aguardar pela próxima quarta-feira? É, porque, senão, isto tudo vai se arrastar até o orçamento de Estado. E é insustentável para o país que assim seja esta crise política? Eu acho que é insustentável porque isto já passou para lá, há um limite, se quisermos, da boa educação e da boa convivência cívica, e a relação entre o Sérgio Socrates e o Peito Paço de Coelho já passou para lá dessa linha, portanto, é muito mal, lá está, para um governo que é minoritário, que precisa do apoio da Assembleia da República que é para passar uma série de medidas difíceis. Numa altura em que o país está cada vez mais empurrado para a ajuda externa, é mal que continue a ver esta situação porque o Primeiro-Ministro não consegue dialogar com ninguém, a não ser com os seus assessores e com os seus ministros. Bruno, falávamos há pouco do projeto de resolução e o quão decisivo será a próxima quarta-feira, véspera de Conselho Europeu. Caso esse projeto de resolução seja chumbado, como é que José Socrates vai para este Conselho Europeu? Pois essa é a minha grande dúvida, eu a confesso. Sem um acordo interno, sem um entendimento a nível interno, sem um apoio da oposição. Há uma coisa que é certa, não vai ter um acordo para mostrar em Bruxelas. Em Bruxelas. Acho que vai desde logo vitimizar-se, aliás, ele hoje já ensaiou essa teoria da vitimização ao longo de todo o debate, todas as respostas que ele ensaiou nessa teoria da vitimização, aliás o próprio PS já está todo a ensaiar essa teoria da vitimização, ainda hoje Augusto Santos Silva, também numa entrevista à TSF e ao DN, faz uma longa teoria da vitimização. É a minha dúvida, até porque essa cimeira é a cimeira decisiva, no sentido em que é aí que se vai aprovar, para o bem ou para o mal, os dois novos mecanismos associados ao fundo de resgate europeu e eu acho que há algumas dúvidas que ainda vão surgindo e alguns políticos portugueses sobre a forma de funcionamento desse fundo de resgate vai acabar de uma vez por todas no final dessa cimeira. E acho que na minha opinião, no final dessa cimeira, vamos todos perceber que aquele fundo de resgate, que até vai ser mexido, mas que é para nós indiferente, ou seja, porquê? Porque para recebermos aquela ajuda, nomeadamente a questão da compra, daquela linha que poderia ser usada para se comprar a dívida pública portuguesa no mercado primário, que é uma questão fundamental para nós, mas nós para podermos ter essa condicionante, temos que pedir ajuda formal. Aliás, existem algumas dúvidas de Cristina Lagarde, que veio dizer... Uma coisa ainda pior do que isso, que é, nós temos que pedir ajuda formal, temos que negociar o empréstimo com os valores semelhantes aos da Grécia e da Irlanda e só no final disto tudo é que ainda assim fosse preciso, podíamos ter esta ajuda extraordinária que é a tal compra de coisas. Portanto, ou seja, isto para nós não serve para nada, no sentido em que vai nos empurrar para a ajuda externa porque a partir do momento... Acaba por penalizar ainda mais o país. Acaba por penalizar por uma coisa. Os mercados procuram ainda mais para Portugal para pedir ajuda. Os mercados até agora estão a aguentar, porque estão para ver o que é que vai sair desta semana. A partir do momento em que se perceba que da semana, de facto não será nada de jeito, a pressão dos mercados vai aumentar e, portanto, os juros que estão nos 8%, 7,5%, 8% vão ter tendência para subir. Provavelmente as outras agências de rating, nomeadamente a S&P, a S&P, vai também ela descer o rating. Portugal vai ficar cada vez mais encostado às cordas para pedir ajuda e, portanto, eu acho que é só que elas podem tentar, mas lá está isto também é um palpite, pedir ajuda já no fim de semana. E aí seria a teoria da vitimização no seu expoente máximo, que era dizer, eu venho aqui pedir ajuda porque em casa não me deram apoio, em casa leia-se obviamente no Parlamento português e, portanto, seria a teoria, seria o expoente máximo devido à vitimização. Não sei. Há quem defenda hoje mesmo no Parlamento, acusaram José Sócrates de estar já há algum tempo a negociar este pedido de ajuda externa. É possível a negociar? Negociações de bastidores? Eu acho que há uma coisa... E que este PEC 4 faça já parte das contrapartidas que Portugal terá dar para ele reforir? Pois, mas isso é uma negociação. A definição de negociação é que as duas partes estão livremente a negociar. Este PEC não foi negociado, foi imposto. José Sócrates chegou lá, levou um rasponete e teve que trazer a proposta das medidas. E será que Portugal ainda tem margem para negociar? Pois, essa é a minha opinião, acho que cada vez temos menos. Acho que já devíamos ter começado sim, falando das negociações, quando ainda tínhamos alguma capacidade para negociar, neste momento já não temos e, portanto, acho que neste momento a capacidade negocial, se conseguimos negociar a taxa de juros do empréstimo, já será muito bom. As medidas já vamos ter muito pouca capacidade para negociar. Bruno, antes de terminarmos, é inevitável falarmos deste encontro hoje entre José Sócrates e Cavaco Silva, é habitual este encontro acontecer às quintas-feiras, é um encontro semanal, mas hoje deverá ser particularmente duro para o Primeiro-Ministro já em pré-campanha. Será que Cavaco Silva vai ser tão duro como foi no discurso de tomada de posse? Eu acho que vai ser particularmente duro, no sentido em que vai mostrar ao Primeiro-Ministro que neste momento não há outras condições que não sejam para eleições. Eu acho que vai ser essa a questão essencial, até porque esta conversa decorre depois da conversa com Pedro Passos Coelho e, como nós ouvimos ontem, Pedro Passos Coelho dizer que já não vai fazer mais nada, portanto, para ele o assunto está resolvido, não vai apoiar este PEC e, portanto, a partir daí terem essas consequências e eu acho que é isso que Cavaco vai dizer a José Sócrates, vai lhe dizer, já falei com o líder da oposição, o líder da oposição diz-me por ele que vamos para eleições, portanto, agora diga-me o que é que você quer fazer. E, portanto, não vai dar espaço a José Sócrates para encontrar qualquer outro tipo de situação, mas quando eu também acho que José Sócrates também quer eleições antecipadas, eu acho que não vai ser uma conversa particularmente nem longa, nem dura. Agora, eu acho que há uma outra terceira questão que provavelmente vai ser abordada nessa reunião, nesse encontro, que é, obviamente, a dureza das medidas que estão em cima da mesa e a necessidade, quer dizer, tem sido uma questão que o Cavaco tem falado muito e bem, e a necessidade de explicar aos portugueses o que é que se vai passar no day after destas medidas, ou seja, as pessoas têm que perceber a lógica destas dificuldades que todos estamos a passar e que ainda vão piorar e, sobretudo, porque é que estamos a passar por elas, ou seja, qual é o benefício que vamos tirar daqui a dois, três anos, nomeadamente lá para 2014, 2015, destas dificuldades. E esse é sido o falhanço, e aí não só do governo, mas também toda a classe política portuguesa. Bruno, muito obrigada pela tua presença neste Assembleia Geral e até à próxima. É o ponto final no Assembleia Geral que regressa na próxima segunda-feira, às 5h30 em ponto, aqui no ETV. Tenha uma boa tarde e um bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho